Eu vou te fazer um convite pra uma noite de prazer Diz que quer beber, diz que quer beber O que você quiser comigo, tô querendo com você Diz que quer beber, diz que quer beber Seus estourados, é o bim, é o bim Diz que demorou, demorou, demorou Diz que demorou, demorou, demorou Tô de virote, na quebrada, o j�acasa tá liberada Pode chamar as amigas pra beber, cair na barra Junior Pão já deu o toque, me falou como vai ser Responde minha pergunta, diz que quer beber Tô de virote, na quebrada, o jacasa tá liberada Pode chamar as amigas pra beber, cair na barra Junior Pão já deu o toque, me falou como vai ser Responde minha pergunta, diz que quer beber Eu vou te fazer um convite pra uma noite de prazer Diz que quer bebê, diz que quer bebê O que você quiser comigo eu tô querendo com você Diz que quer bebê, diz que quer bebê Eu vou te fazer um convite pra uma noite de prazer Diz que quer bebê, diz que quer bebê O que você quiser comigo eu tô querendo com você Diz que quer bebê, diz que quer bebê Tô de virote na quebrada, hoje a casa tá liberada Pode chamar as amigas pra beber, cair na farra Júnior Pan já deu o toque, me falou como vai ser Responde minha pergunta, diz que quer beber Tô de virote na quebrada, hoje a casa tá liberada Pode chamar as amigas pra beber, cair na farra Júnior Pan já deu o toque, me falou como vai ser Responde minha pergunta, diz que quer beber Vou te fazer um convite pra uma noite de prazer Diz que quer beber, diz que quer beber E o que você quiser comigo eu tô querendo com você Diz que quer beber, diz que quer beber Eu vou te fazer um convite pra uma noite de prazer Diz que quer beber, diz que quer beber E o que você quiser comigo eu tô querendo com você Diz que quer beber, diz que quer beber Ei, ei, ei